O exército da Rússia é acusado de abrir fogo contra manifestantes em Kershom, no sul da Ucrânia. De acordo com as autoridades do país, foram usadas armas automáticas e bombas de efeito moral para dispersar a manifestação contrária às ações do Kremlin. Um vídeo divulgado por meio de comunicação da região mostra centenas de pessoas na área da Praça da Liberdade fugindo do tiroteio de uma explosão. Kershom foi uma das primeiras grandes cidades a serem tomadas por Moscou da Ísia invasão. Uma pessoa ficou ferida, segundo a imprensa local. O presidente Vladimir Zelensky condenou a atitude da nação vizinha e pediu que a população ucraniana continue a defender o país. A Rússia não comentou o episódio. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Hora News, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.